Eu sou o cara de cartão e eu sou o cara de casa e eu sou o cara de cartão de casalho e o cara de casalho e você está generations de casalho e eu sou o cara a gente arreu E o cara de barriga e o cara de abriga e eu sou a gente e eu sou o cara e eu fico até não bem olhar Fala! Fala! Fala mais! O que foi naredão? E então eu quero que todoszwischen do sino de os dos dois do gois! Tudo bem! Tudo bem! Obrigado. Obrigado.